Sejam muito bem-vindos ao Big Blocks Brasil, é um reality muito especial que está sendo planejado desde o ano passado. Cinco participantes ficarão em uma casa confinados e cada um tem sua personalidade. É uma casa grande, nela tem cozinha, sala, indo pra cima tem os quartos e tem muito espaço também para eles se divertirem. Nesse reality, o público vota. Vocês votarão toda vez que tiveram blocos paredão para nós retirarmos algum participante de dentro da casa. Então vocês poderão participar. Agora fiquem com os participantes, eles querem se apresentar. Oi gente, sou a Júlia. Eu sou blogueira e tenho muito carisma. No meu tempo vago, eu gosto de desenhar e escutar música. Eu gosto de fazer amizades e tenho certeza que vou divertir vocês. Espero que gostem de mim. Quero entregar o meu melhor aqui no Big Blocks Brasil. Um beijo. Oi pessoal, sou o Carlos. Gosto de jogar videogame e não sou de sair de casa. Minha mãe diz que é melhor assim. Bonito desse jeito, vou deixar as meninas caidinhas. Já sei que vou causar nesse reality. Não sou de levar desaforo pra casa. Comigo é assim. Se vocês gostam de uma treta, terão comigo. Eu sou o Lucas. Meu passatempo é surfar. Sou muito extrovertido e as pessoas geralmente gostam de mim. Quero dar o meu melhor aqui. Espero que gostem. Um abraço. Meu nome é Ana e eu gosto muito de ler. Ao contrário do que a galera acha, eu não sou tão calma quanto pareço. Mas sou gente boa. Só não podem mexer comigo. Sou uma pessoa justa. Espero que gostem de mim. Beijinhos. Sou a Paula. Sempre fico na minha. Gosto de escutar rock e prefiro observar. Não gosto de causar. Mas tenho minhas estratégias. Pra mim a inteligência é o silêncio. Espero que gostem de mim. Estou ansiosa para o reality. Aguardo vocês. Esses são os participantes do Big Blocks. Deixem lá nos comentários qual é o participante que vocês mais gostaram. Logo, o primeiro episódio será lançado aqui no canal. Então não percam de maneira alguma. Convidem todos os amigos para assistirem também. Porque o Big Blocks tá demais. E me parece que vai ter muita treta, hein? É isso, galera. Falou! Tchau. Tchau.